Família, vai falar que isso é difícil, você tá brincando comigo, né? Mais uma vez dizendo pra você nesse sabadão, ripado caseiro por 40 centavos com forma caseira que você acha, né, no lixo, né? Pra quem viu a saga, eu e minha esposa pegamos aqui, demos uma voltinha no quarteirão e achamos aí pedaço de madeira, pedaço de ripa, madeirinha de pallet, né? E isso aqui, ó, achamos, ó, ficou muito legal. Então veja o vídeo até o final, o importante é que você saiba o seguinte, você faz o ripado da largura que você quiser, você pode fazer, né, da cor de madeira que você quiser, inclusive esse aqui atrás é o preto fosco. E outra coisa, dia 15 de setembro, somente pra inscritos aqui no YouTube e no Instagram, que se faz aqui não paga e é uma que se faz, a gente vai abrir, né, 8 horas da noite, dia 15, tá? Não perca, o link vai ser ao vivo pra você participar do nosso grupo, né, de aprendizado gratuito, aonde você vai aprender muita coisa, tá? A gente vai abrir grupo, né, pra gente falar sobre gesso, vai ter efeito decorativo, vai ter decoração, vai ter muito acontecimento queimado, piso alto nivelante, entre outras coisas, tá? Então já aguardo vocês, acompanha o passo a passo, canal de vencedor. E agora, se não deu o like ainda, nem se inscreveu, por quê? Deixa aqui na descrição qual é a tua cidade, por favor, e vamos pra cima, gente, um abraço! Sejam todos bem-vindos e vem acompanhar a gente procurando madeira na rua. Vamos fazer uma forma caseira top custo zero. Temos aqui algumas madeiras, ó, uma largura ótica pra fazer o ripado, mas essa aqui que nós conseguimos, ó, duas tábuas, já, ó, totalmente aparelhada, então foi um bom achadinho, né? E eu vou trazer pra vocês aqui o ripado. Ó, conseguimos duas, mas no caso, né, se eu não conta suja, ó, se eu não tivesse conseguido duas dessas, era só cortar pra gente fazer os dois lados aqui de boa, pra gente fazer esse ripado aí super econômico. Então vamos ao passo a passo que tá bem fácil. Vamos lá, você vai escolher a largura que você quiser, tá? Aí eu tô escolhendo cinco centímetros, que é o tamanho do meu ripado, ok? Então alinhe ali tudo com cinco centímetros. Lembrando a vocês que eu tô fazendo numa mesa de vidro. Então você vai simplesmente passar um desmoldante ou você pode colocar um plástico grosso, tá? Aqueles plásticos finos, não, ele embola. Então o plástico grosso você pode fazer também pra desmoldar fácil, ok? Aí eu estou usando a resina da lácte e vou pincelar tanto na minha mesa quanto na lateral ali da madeirinha, ok? Na sua madeirinha, se elas tiverem assim bem bruta, né? A lateral, vocês podem passar uma fita crepe, tá? Em toda a volta da sua madeira. Vai ajudar também na hora de desmoldar pro gesso não grudar. E aí eu tô utilizando também no lixo um pedacinho aí, ó, cortei um toquinho também de cinco centímetros pra prender ali as laterais do nosso gesso não escorrer, certo? Ó, ele fica ali bem presinho na pressão. E se sua tá pronto, já está pronto o meu molde, certo? Super fácil. E aí a minha, a minha base aí, a tábua, ela já está bem pesada. Mas eu vou colocar algum peso, você pode colocar tijolos, tá? Pra que não corra a tua madeira na hora de jogar o gesso. Pronto, já está pronto o meu molde. E agora, eu fiz aí, ó, o gesso bem homogêneo, ele tá bem grossinho. E você vai jogar aí em toda a extensão. Gente, isso é muito fácil de fazer. Tanto você faz ripado, você pode fazer rodapé pra tua casa, você pode fazer rodameio pra colocar no meio aí da sua parede. Molduras de janela, molduras de porta. Super barato. Ó, aí eu tô deixando ela estourar um pouquinho. Estourar quer dizer o quê? Transbordar um pouco. Por quê? Porque eu preciso alinhar. Então, sempre ultrapasse. Venha com uma espátulazinha, ó. E você vai alinhar tudinho. Ó, porque ela tem que ficar com total acabamento. Então, ultrapasse um pouco no gesso e você alinha. O excesso, que der um pouquinho ali, ó, você jogue pro lado. E pronto, só isso. Agora é só aguardar a secagem. Ó, secou. Passou aí. Deixei 20 minutos. Ó, vamos retirar com cuidado. Retire ali nossos toquinhos. E você vai dar uma puxadinha devagar com a sua madeira, né? Pra fora. Ó, sai super fácil, gente. Que é algo mais top que isso. Sem custo nenhum de forma. Então, tá aí totalmente pra vocês. Agora, com uma faquinha, tá? Eu tô utilizando uma faquinha assim, assim, sem serra. Ou então, uma espátula. Você vai devagar, soltando ali pra que o ar entre, tá? Pra ele soltar da mesa. Por isso que eu também acho interessante você cobrir a tua mesa com plástico bem grosso. Então, vai facilitar ainda mais, ok? E devagar, ó, tirei o lado de baixo, né? Que é o lado, é o lado correto de você usar. É o ripado com a parte que está na mesa. Porque fica com o acabamento totalmente lindo. Gente, tá aqui, ó, tá fresquinho. Ainda tá quentinho o gesso. Então, vou pegar com cuidado. Mas tá aí, ó. Um ripado super barato com forma caseira, certo? E você decora aí o que você quiser com esse ripado super barato. Sem custo nenhum na forma, tá? Forma caseira muito top. E é isso. Lembrando que ripado, a Carla, vocês já vão me perguntar. Carla, qual é a largura do ripado? O ripado, gente, a classificação dele varia de 5 a 7 centímetros, tá? Acima disso, já se torna molduras, tá? Então, vocês podem fazer o tamanho que você quiser. Esse método aqui caseiro, vocês podem fazer rodapé, rodateto. Então, dá pra vocês fazerem aí algo super barato, né? Não vai precisar comprar, porque o custo é alto de um metro. Então, super fácil, com o gesso e tá aí. Mais um videozinho aí pra vocês, né? Sempre ajudando vocês no que é barato e de qualidade, porque ficou top, tá vendo aí? Então é isso. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo, porque eu sei que vai ajudar muita gente. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.